Então, nós temos uma escalação em prévia do Nautio aqui em mãos, né? Vamos falar as posições, né? Que cada componente vai compor aqui nesse primeiro jogo aí. Então, o arremessador será o Rafael Pimentel, número 48, né? Camisa número 48. O receptor é o Ivan Higaki, camisa número 19. Primeira base é o Paulo Marquete, camisa número 10. Segunda base, Henrique Taquigawa, camisa número 30. Terceira base, Daniel Iekeia. É isso que está escrito aqui. Iekeia, camisa número 12. Interbase é o Rodrigo Otubo, camisa número 7. Defensor... Defensor direito, defensor esquerdo, defensor central, para facilitar a nossa vida também, para narrar aqui. Isso aí me incomplicou porque eu falava muito jardineiro. Viu? Não. Jardineiro cuida do jardim. Vamos lá. Vamos mudar então a tradição aí. Então, defensor esquerdo, que é o jardineiro esquerdo, né? Então, é o Henrique Maçano. Camisa número 1. Defensor central é o Rogério Tanikawa, camisa número 23. E o defensor direito é o Lucas Maçano, que é o outro irmão do Henrique, camisa número 26. O capitão dessa equipe é o Paulo Marquete e o técnico Arari Olenki. A Tivira, meu, tem a japonesa também, rapaz. Não pode errar nome aí, hein? É, tá difícil de entender aqui a letra aqui. Te vira nos 30, meu. É, escrito de doutor aqui, então, é Arari Olenki. Olha aí, tá aí então. Essa é a escalação do Náutico Capibri, então. E o suplente, nós temos dois suplentes aqui. Vamos lá, dois suplentes, então. O Kenner Tensima, camisa número 5. E o Matheus Oikawa, camisa 16. Tá aí, então. Essa é uma prévia da escalação da equipe do Náutico. Tá aí, então. Nós estamos aguardando aí do Tomateiros entregar aí, pra nós anunciarmos aqui os componentes aí desse primeiro jogo aí. Daqui a pouquinho os anotadores nos entregam aqui a escalação da equipe do Tomateiros. E você pode baixar o aplicativo do site Trevinho Esportes e ter em suas mãos todas as emoções das nossas transmissões, além do acesso aos nossos conteúdos disponíveis em nosso portal. Tudo isso na telinha do seu celular. Para a plataforma Android, basta procurar por Trevinho Esportes na loja da Google Play e fazer o download. Já para as demais plataformas como o iOS, você precisa acessar o link app.vc.travinhaesportes. Tá ok? Repetindo, app.vc.travinhaesportes. Estravinho Esportes, todos os esportes em um só canal. Tchau. E aí Obrigado. E ao meu lado aqui para falar um pouco agora desse final de semana da realização do torneio nacional de beisebol categoria Amador Avançado, ele, o responsável por isso acontecer, Eric Nakano. Eric, primeiramente, muito bom dia. E aí, a expectativa, eu creio que a primeira expectativa seja com relação ao tempo. Eu penso que a preocupação maior seja com relação ao tempo, mas uma expectativa geral aí para a realização dessa categoria Amador Avançado. Primeiramente, bom dia. Bom dia a todos que estão assistindo. Aqui é o pessoal do Travinha, que está fazendo essa belíssima transmissão. Bom, nossa expectativa realmente é que o tempo segure, né? Porque, assim como aconteceu no Amador, conseguimos fazer pelo menos os primeiros jogos programados aqui da fase classificatória. Dá para poder fazer a competição correr até o final, né? Então, esse primeiro dia, na verdade, é fundamental que tudo saia direitinho para todos os jogos serem realizados sem maiores problemas. Equipes como o Náutico, Farrapos e o Grande do Sul. Ok, o restante é tudo de São Paulo aqui, mas a expectativa também com relação ao nível técnico dessa categoria? O que que tu esperas, né? Dessa competição da categoria Amador Avançado com relação ao nível técnico das equipes? Bom, em primeiro lugar, tem que se levar em consideração que essa categoria é formada pela grande maioria dos campeões, né? Que já estiveram num torneio nacional, em várias categorias, iniciante, Amador. Então, são... a maioria das equipes também são veteranas já aqui do torneio, já participam com a gente, talvez há oito, nove anos também, né? E temos estreantes, né? Temos equipes estreantes como o Coreia, o Náutico e o Farrapos subiram do Amador no ano passado, o Tomateiros também. Mas todos demonstraram o nível técnico necessário pra estar aqui hoje. Então, realmente, a expectativa é que essa categoria tenha os melhores jogos em termos de disputa, né? De toda a competição. Tá certo, então faço o convite pro pessoal curtir a fanpage, né? Do torneio nacional de beisebol e participar da transmissão aí com a gente. Daqui a pouco nós temos início já na partida aqui. Vai participar, deixando o recado no chat ali ao lado, Eric. É isso aí. A gente hoje, com certeza, vai ter staff pra poder estar aí cuidando dessas áreas também, no Facebook e tudo. Então, o pessoal que quiser participar comentando, tá? É baseballbrasil.com, arroba ao vivo, né? Baseballbrasil.com, barra ao vivo. Barra ao vivo. Isso, barra ao vivo. E no Facebook, torneio nacional de beisebol. É isso aí. É só chegar lá, curtir a fanpage, deixar seu comentário. E também através da página de transmissão do evento. Tem um chat abaixo do player que você pode participar ali da transmissão, deixando seu recado, debatendo com os demais internautas. Enfim, ali a opção é... são inúmeras opções pra poder participar dessa transmissão, né, Eric? É isso aí. Espero que contem bastante. Já já o jogo tá começando. Então tá. Playball no Trevinha. Playball. É isso aí. Tá aí, então, agradecendo a participação de Eric Nakano, organizador do torneio nacional de beisebol. E você pode acompanhar o site Travinha Esportes através das nossas redes sociais. A gente acabou de falar aqui, você acompanha também o torneio nacional de beisebol, curtindo a fanpage da transmissão, da competição, do evento. Pois é, você pode também acompanhar o site Travinha Esportes através das nossas redes sociais. No YouTube, assine o nosso canal através do link www.youtube.com, barra Travinha Esportes. No Facebook, basta procurar por Travinha Esportes e curtir a nossa fanpage com mais de 7 mil fans. Para seguir o Travinha no Twitter, acesse twitter.com, barra Travinha, underline, ESP. Repetindo, twitter.com, barra Travinha, underline, ESP. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Está para começar aí o Marcos, agora o juiz vai dar agora o play ball aí para começar aí a primeira partida aí que está acompanhando é Náutico versus Tomateiro aí, desse torneio nacional de beisebol 2015. Começou agora o primeiro strike aí da equipe do Náutico no bastão. Quem está no bastão é o Rogério Tanikawa, camisa número 23. É isso aí então, a equipe do Náutico então, começando no bastão. Quem é ele mesmo, Rafael? É o Rodrigo Tanikawa. Rodrigo Tanikawa, camisa número 23, não, camisa número 1. Dois strikes e uma bola aí. Camisa aqui está errada aqui. Já eliminado, já foi eliminado, já foi três strikes, então eliminado aí. Era o Henrique, era o Henrique, era o Henrique quem estava no bastão. Camisa número 1 que acabou de ser eliminada, agora ele. E já sai aí com o eliminado, começou com tudo o nosso pitcher aí da equipe do Tomateiros, o Rafael Pimentel, eliminando já de cara já o primeiro rebatedor da equipe do Náutico, hein, Rafael? Espera, vamos localizar aqui, parece que no ataque não é o Náutico. É o Tomateiros, então o placar tem que verter. Me deram... Colocar o Tomateiros em cima e o Náutico embaixo. Então geralmente quem começa no bastão sempre é em cima. Não, mas o Náutico está no bastão, está correto. Está correto o placar. Não, mas o Náutico está no bastão. Pessoal, nós estamos com um problema... Não, vamos lá que é problema de escalação, me deram uma cópia aqui da escalação e aí... Técnico aqui, vamos acertar aqui então, vamos com calma agora. Vamos lá, aguardo. Tomateiros, camisa número 48 no arremesso do Tomateiros. Não estou louco, está lá. Tomateiros no bastão é o João, camisa 88. Quem está arremessando é o Rafael Pimentel, camisa 48 do Náutico. Ah, é que olha só, eu estou olhando aqui Tomateiros aqui, estou olhando Tomateiros aqui. Agora eu sei que aqui está a Náutico e aqui está Tomateiros. Agora eu me achei com a escalação, meu amigo. Agora vamos lá. Quem esqueceu a lente, ficou com a lente agora e está enxergando. E eu estou sem óculos realmente. Eu estou sem óculos realmente, esqueci. Estão enxergando agora? É, esqueci dos meus óculos aqui. Agora vamos seguindo o jogo então. Temos três bolas, dois strikes, um eliminado. e nenhum jogador em base por enquanto. Está aí próximo aí no bastão aí, camisa número 20 aí da equipe do Tomateiros. Terceiro rebatedor aí é o Rafael aí, camisa número 20. Ele é o catcher, é o receptor da equipe de Tomateiros. Você está acompanhando, Travim Esportes, todos os esportes em um só canal. Fez um péssimo arremesso aí o Pimentel aí do Náutico, dando uma base, mais uma base aí para o rebatedor, o corredor aí, João, camisa 88 aí da equipe do Tomateiros. Mais próximo aí para pontuar o primeiro ponto aí para a sua equipe. Você está acompanhando aí, diretamente, no Travim Esportes. Vamos lá para o arremesso. E com o arremesso ruim, acertando o rebatedor, camisa número 20. O Rafael foi, levou uma bolada então, ganhando uma base aí. Quem recebe uma bolada assim, ganha uma base de graça. Vamos aí para o próximo rebatedor aí, camisa número 4, Renato. Renato da equipe do Tomateiros. O quarto rebatedor é o rebatedor designado. Ele só entra só para rebater. Ou seja, tem que ter uma responsabilidade grande aí, certamente, só para rebater. Geralmente, o quarto batedor é o que bate para fora, para bater para fora. É, ó, então vamos lá. Ou é para trazer o jogador para o home plate aqui. Agora eu estou acertado, ajeitamos também o placar ali direitinho. Estamos com um eliminado aí, uma bola aí nesse quarto rebatedor aí. Olha aí. A rebatida válida aí no número 4 aí, o Renato, que trouxe o primeiro ponto. O primeiro ponto para a equipe do Tomateiros aí. Quem fez o ponto aí é o camisa número 88, João do Tomateiros. O primeiro ponto da equipe do Tomateiros nessa primeira, na parte alta, a primeira entrada desse jogo entre Náutico versus Tomateiro aqui do Torneio Nacional de Beisbol 2015, diretamente do Centro de Treinamento de Ayakuchi. Tchau. 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 Gente do céu, vamos lá Rafael, vamos acertar aqui. Quem errou na verdade foi o computador aqui, na lista Aja aqui, o iPad aqui, botaram o time aqui. Esse aqui é náutico, esse é náutico, olha só, olha como facilita a vida da pessoa quando tu coloca o nome certo das equipes. Então ainda invertemos toda a coisa aqui, pedimos desculpa aqui na transição. Nós estamos falando os novos jogadores corretos, mas o time errado, é isso mesmo. Ele está errado. Está errado. Aí agora o camisa número 8, o camada, o camada da equipe do náutico que anotou o seu primeiro ponto, vai vencendo então nessa primeira entrada a equipe do tomateiros. vai vencer. Muito obrigado a essa coisa. Obrigada. então tá, agora é a camisa número 8 Vinícius quem vai para o bastão agora da equipe do Náutico com jogadores na primeira e na segunda base temos duas bolas e um strike, isso? agora sim, agora sim, duas bolas e um strike um eliminado começou bem a partir da equipe do Náutico apesar de ter sido ter tido um primeiro jogador eliminado o primeiro rebatedor de uma forma muito rápida acabou começando bem a equipe do Náutico no começo do jogo geralmente a pessoa tá meio frio tá tentando entender o jogo do adversário então pode até ser normal assim mas vamos continuar aí acho que parece que o Náutico já entendeu o jogo e já fez o primeiro ponto aí descobriu o buraco onde enfiar a bola aí e consegui conquistar o primeiro ponto aqui no home plate é, tá ali ó temos agora contagem cheia três bolas, dois strikes jogador na primeira e na segunda base um eliminado vamos ver aí se o Vinícius consegue aí alguma rebatida bom aí tem os jogadores na primeira e na segunda base a equipe do Náutico né strikeouts ali, eliminado segundo rebatedor da equipe do Náutico o Vinícius então ali meio desolado cabeça baixa não tá meio ficou muito conformado acho que ele foi que a bola ela entrou eu não cheguei a reparar que ela entrou na zona de strike ou ela saiu fora e ele foi na bola foi isso? foi foi pessoa que tava na zona de strike mas não conseguiu olhar direito na bola e acertar com com o bastão aí então acabou sendo eliminado strikeout aí o segundo eliminado aí da equipe do Náutico é isso aí agora é o Guilherme aí no bastão e aí um erro aqui na recepção do catcher catcher o pitcher com o 1.48 pimentel aí e com isso o Náutico conquista a segunda e a terceira base é isso? isso mesmo segunda e terceira base com dois eliminados aí temos uma bola agora nessa falha aí do nosso catcher aí posso colocar aí aí o número 19 Ivan Igachi Igaki? Ivan Igaki isso que é o nosso catcher é Igaki é isso aí ele acabou ali falhando ó vamos ver se acontece defesa da primeira base fez a defesa e eliminou boa eliminação boa eliminação pega a base não trouxe mais nenhum ponto então somente um pontinho só pra equipe do Náutico aí nessa primeira parte da primeira entrada e logo logo vamos fazer agora a equipe do Tomateiros fará o ataque aí o primeiro ataque da parte baixa da primeira entrada eu acho que nós acertamos agora agora a escalação tá perfeita quando tu coloca o nome Náutico na escalação do Tomateiros e aí depois tu coloca o Tomateiros dá problema dá problema dá problema mesmo mas assim até a gente não reparou porque realmente o pessoal do Náutico tem menos japonês na equipe tem menos japonês na equipe a equipe do Náutico então passou despercebido aqui também da equipe isso aí mas acabamos errando aqui no começo já acertamos os uniformes também confundem nós são dois vermelhos aliás o beisebol propicia isso aí duas equipes poderiam jogar com uniformes semelhantes verdade propicia isso aí qualquer outro esporte de contato enfim futebol basquete vôlei tu tem que ter até o vôlei também não se quisesse mas é beleza porque tem uma rede separando os caras não tem contato também verdade mas enfim o beisebol proporciona essa facilidade de duas equipes terem os uniformes semelhantes que não tem problema nenhum aí em princípio é o que eu vejo que não tem problema é não tem problema para eles mas para nós que faz ah não para nós que acaba quebrando as pernas do narrador do comentarista aqui pois é é brabo é brabo é brabo mas então você está acompanhando a partida entre Náutico e Tomateiros nós tivemos a parte de cima da primeira entrada encerrada com a equipe do Náutico marcando uma corrida conseguiu anotar um ponto aí e até conseguiu colocar jogadores na segunda terceira base teve o seu primeiro primeiro rebatedor acabou sendo eliminado de uma forma bem rápida isso acabou até facilitando um pouquinho a vida e mesmo assim conseguiu marcar um ponto que geralmente às vezes dificulta aquela rebatida a válida lá no defender esquerdo ali então trouxe o primeiro ponto foi o defensor esquerdo ou central entre defensor esquerdo e central foi uma boa rebatida perfeito no meio do defensor central e defensor esquerdo perfeito e aqui nós temos também uma categoria amador avançado diferentemente da categoria amador que foi na semana passada hoje a equipe aqui as batidas arremessos dos pitchers são um pouco mais fortes não é assim um pouco mais fortes e tem um pouco a técnica um pouco mais avançada mais entendível né é e tá ali agora eu percebi agora ali o arremessador da equipe do Náutico com o receptor trocando uma ideia ali combinando alguma coisa nós teremos agora no bastão camisa número 23 da equipe do Tomateiros confere que o nome dele ele é Rogério confere exatamente como tá na camiseta eu acho que confere é Rogério número 23 Rogério tá aí no detalhe pra você tá aí no detalhe pra você camisa número 23 da equipe do Tomateiros o primeiro rebatedor dando início nessa parte baixa da primeira entrada a equipe do Tomateiros que agora vai pro pastão tá ali uma bola bola baixa tá aí então uma bola um strike um strike a equipe do Tomateiros no bastão com o rebatedor número 23 Rogério Tanikawa duas bolas bom remesso aliás péssima remessa ele foi pra parte baixo ali acabou errando duas bolas um strike tá aí ó tá aí ó a equipe aí do Náutico dando as instruções pro pitch tentou um bante aí tentando avançar é uma rebatida simples primeira base conquistada um bante perfeito muito bom na verdade deve ser eliminado mas como teve um desentendimento com o pitch o Ketton sabia quem ia pegar a bola então acabou um deixou pra um outro acabou ninguém pegando e aí tá aí a primeira base conquistada pela equipe do Tomateiros camisa número 23 então tá conseguindo aí o rebatedor aí conseguindo avançar uma base aí importante até pra recuperação pra tentar em busca aí desse empate nessa primeira entrada aí contra a equipe do Náutico segundo aí no bastão da equipe do Tomateiros Daniel Yokoyama 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 Daniel Yokoyama Daniel Yokoyama Camisa número 12 que ele é defensor da terceira base ó mais um bante mais fall ball nós temos aí já dois strikes e nenhuma bola eu acho né é dois strikes isso dois strikes e nenhuma bola um jogador na primeira base tá aí no detalhe pra você o camisa número 12 então o Henrique Daniel Yokoyama 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 um detalhe pra você aí a expectativa muito alta essa bola bem fora da zona de strike hein Rafael quase que o catch o receptor não pega se ele tiver escapado essa bola o primeira base avança pra segunda ali o 23 aí do Rogério Otanical do Tomateiros jogou péssima bola aí então avança avançando pra segunda e pra terceira base camisa número 23 aí do Tomateiros o Rogério Otanical aí conseguiu com esse erro aí do arremessador aí fez até coraçãozinho ali conquistando a terceira base ele pediu o coraçãozinho ou fez tempo fez tempo fez tempo amarracha o tempo ele tinha feito o coraçãozinho aí não dá né ele pediu o tempo pra arrastar mas disparou legal ele hein foi bem disparou legal veloz é erramos falha nossa temos aí dois strikes e uma bola nenhum eliminado por enquanto com o jogador na terceira base batida aí pra falbal então continuamos aí com no bastão aí camisa número 12 Daniel Otanical Yokoya hein nobizinho os japoneses não estão entendendo mas tem o Caucho do meu lado aqui então pior ainda é pior mas também a a letra de de doutor aqui também não entende nada mas é difícil pronunciar Yokoya Yokoya olha ali péssima arremesso aí e o 23 conseguiu mais um ponto aí é o primeiro ponto empatando já e não tem nenhum eliminado por enquanto não tem nenhuma eliminação um ponto importante a equipe do Tomateiros com camisa número 23 o Rogério o primeiro rebatedor da equipe do Tomateiros conquistando então o primeiro ponto empatando já essa partida em um a um nós temos ali duas bolas dois strikes tá aí o ali é o Gordinho é o apelido né é o apelido é o apelido carinhoso da equipe aí Gordinho número 12 ó e é mesmo vamos Gordinho aqui nome carinhoso aí alta bola temos contagem cheia três bolas dois strikes nenhum eliminado começa bem no ataque é a equipe do Tomateiros strike out é tá aí induziu o erro né é induziu o erro camisa número 33 da equipe o Gilson da equipe do Náutico o nosso arremessador nosso pitcher camisa número 33 Gilson conseguindo a primeira eliminação aí pra equipe do Náutico vamos aí pro bastão aí o terceiro rebatedor Henrique Takigawa camisa número 30 esse é conhecido conhecido é do ano passado ali um strike primeiro strike bom arremesso da equipe do Náutico bom arremesso do Gilson e aí uma repartida ali no interbase e acabou a eliminação aí acabou sendo eliminada na primeira base boa defesa boa defesa da equipe do Náutico hein Rafael por um 3 ali ele podia ser salvo mas a bola foi mais rápida então foi eliminada ali na primeira base ali então o segundo eliminado aí da equipe do Tomateiros o batida Sims aí com o interbase fez uma boa defesa ali e agora nós temos no bastão o camisa número 1 número 1 é o Henrique o Henrique então é isso aí Henrique Manzano é isso ali ó tá ali Manzano consegue uma boa recuperação a equipe do Náutico nessa parte baixa da entrada após ter tomado primeiro ponto aí né e a equipe do Tomateiros não tinha nenhum eliminado agora tá aí ó recuperação da equipe do Náutico conseguindo duas eliminações e tá nas mãos aí do Henrique do Henrique a recuperação aí da equipe do Tomateiros aí que no fim começou bem agora acabou decaindo e também com a evolução do pitcher ali né Rafael ah sim é conseguiu segurar aí o o esse primeiro tempo aí a primeira entrada aí fez boas defesas aí eliminando um strikeout e um na primeira base interessante essa bola dele fora da zona de strike ele botou uma curva agora nessa bola que ela veio e caiu de repente aqui pro lado direito saiu pra fora mas entrou uma curva aí você que tá olhando claro vai ser no seu lado esquerdo aqui pra nós estamos de costa lado direito você é lado esquerdo parte baixa da zona de strike induzindo ao erro aí induzindo o Henrique ao erro ó mais um bom arremesso aí duas bolas dois strikes tá aí no detalhe então camisa número um da equipe do Tomateiros o Henrique Manzano esse é o quarto rebatedor esse dele é rebateio ó e fez falbal falbal defendeu ali defendeu a a zona de strike ali pra não ser eliminado tá ali o Ketcher ali conversando com o seu treinador temos duas bolas dois strikes dois eliminados agora muito fora essa bola muito fora agora essa essa bola na totalmente fora da zona quase que fez até da defesa aqui o Ketcher aí fez o dessa vez ele tentou induzir o erro mas foi muito fora da zona de strike aí o o Henrique acabou sendo esperto se ligando temos contagem cheia 3 a 2 e aí meu amigo strike out e fim da primeira entrada fim da primeira entrada segurando esse empate aí aí o Gilson então aí comemorando na sua telinha aí você vendo detalhe comemorando aí com a equipe essa eliminação tudo igual um a um e esse balanço aí ó Rafael dessa primeira entrada foi um começo um começo bom aí o jogo aí equilibradíssimo um a um aí empatado aí para a equipe de Náutica e Tomateiros aí tá um bom início de primeiro jogo aí desse torneio nacional de beisebol 2015 com grande exclusividade transmissão do Travinha Esportes todos os esportes em um só canal aí na sua telinha é isso aí você quer transmitir o seu evento esportivo ao vivo na web igual o torneio nacional de beisebol então entre em contato com a equipe do site Travinha Esportes através do nosso e-mail contato arroba travinha ponto com ponto BR para saber como Travinha Esportes todos os esportes em um só canal O que é esse? O que é esse? Boa, Marcão Batedor, a gente é que é boa tem que ir, batedor Batedor Então vamos dar início a essa segunda entrada com a equipe do Náutico. O Adonis, no meu camisa número 18, da equipe do Náutico no bastão. E já começa com o strike, começa afiado aí o nosso arremessador, camisa número 48. Quem é ele? O 48 da equipe do Tomateiros é o Rafael Pimentel. É isso aí, Rafael? Olha o teu xará aí. Ele mesmo, Rafael Pimentel, número 48, nosso pitcher, nosso arremessador aí da equipe do Tomateiros. Nós temos dois strikes, dois strikes, nenhuma bola começa bem. Aí no arremesso, o teu xará, Rafael. Rafael Pimentel. É isso aí. Primeira bola. Uma bola, dois strikes. Por enquanto tudo igual no marcador. Tivemos uma primeira entrada, um a um. Um ponto pra cada lado. E a torcida ali, a comissão técnica ali, mandando apoio pro nosso rebatedor aí na equipe do Náutico, hein, Rafael? É, é isso aí. É, incentivar aí pra ver se ele acerta essa bolinha aí e traz um ponto aí pra sua equipe aí. Começando essa segunda entrada aí. Duas bolas, dois strikes. Bem fora da zona de strike, contagem cheia, três a dois. Três bolas, dois strikes. Equipe do Tomateiros começou bem, deu uma decaída agora na arremessa. Bem se meio que tentou agora até induzir aí o rebatedor aí ao erro, né, mas acabou não dando certo. Três bolas, dois strikes, temos contagem cheia. E aí, meu amigo, strike out. Strike out é uma bola. Pelo arremesso. Bola baixa aí na zona de strike. Ele não enxergou a bola e foi eliminado aí. Aí o pitch é o número 48 aí do Tomateiros. Seu charal Rafael Pimentel aí no detalhe pra você. E agora nós temos o camisa número 30 aí. Número 34. 34? Iô. Iô. Esse é mais fácil, hein? Iô, iô. É, esse é mais fácil. Mais fácil. Tá ele no detalhe. Nós já temos já um strike. Bom arremesso do Rafael. Temos um eliminado também da equipe, o primeiro eliminado da equipe do Náutica, que você acompanhou aí. Um strike out. Batida aí na primeira base que fez. E aí, tá des... Olha ali, hein? A corrida parece que a patinar parece que não ia, mas acabou indo. Tá aí o número 10 aí, o defensor da primeira base. Número 10 da equipe do Tomateiros. Quem é ele? É o Paulo Maquete. É o Paulo Maquete. Então aí, conseguindo uma boa eliminação na primeira base. E aí o Náutico com dois eliminados aí. Nenhum jogador em base. E isso aí acaba... Olha o Moura. O número 17, no detalhe, pra você. O Moura no bastão. É responsável aí pra poder dar uma melhorada na vida do Náutico. Nessa entrada aí, hein, Rafael? Que por enquanto aí, nenhum... Tô, dois eliminados e nem um jogador em base, hein? É, vai ser um pouco difícil aí. Mas se ele conquistar a primeira... Já se salvar aí na primeira base, já é um bom começo aí pra trazer mais um ponto. O segundo ponto aí. Na equipe do Tomateiros nessa segunda entrada. Na primeira parte da segunda entrada. Bola baixa, bem fora do grande strike. Temos duas bolas, nem um strike. Dois eliminados. Você está assistindo a partida entre Náutico, Capibirib e Pernambuco, hein, rapaz? Olha aí, de Pernambuco contra a equipe do Tomateiros. Paulistano aí. Clássico São Paulo, Pernambuco. Legal isso, né? Um clube de futebol ter também uma equipe de beisebol, né, Rafael? Ah, com certeza. Mais uma modalidade aí do clube aí. Podendo investir e trazer aí, né? Beisebol lá pro Norte, né? Que difícil, né? Então o Náutico já simboliza lá. Representa, né? Tá aí, olha só. Quatro arremessos em sequência ruins aí do Rafael. E aí o Moura acaba avançando pra primeira base. Náutico aí tentando uma recuperação. Nessa parte alta da segunda entrada no bastão agora é o camisa número um. É isso? Deixa eu ver, deixa eu confirmar se é um. É um, sim. Camisa número um. E aí o primeiro strike. Camisa número um, Eduardo. Da equipe do Náutico. Então o Eduardo está no bastão pra equipe do Náutico. Menezes, na camisa lá. Eduardo Menezes. Um detalhe pra você. Aqui no Travinha Esportes você não perde nada, hein, Rafael? Tudo no detalhe pra você aí na sua telinha. Você está assistindo aí no celular. Olha, boa rebatida. Passou ali pela segunda base. Olha. Com cobertura ali. Então trazendo, conquistando a primeira e a segunda base aí. Com dois eliminados, conseguindo trazer dois no corredor na primeira e na segunda base. É isso aí, boa jogada aí da equipe do Náutico que você conferiu no detalhe. Você viu ali o rebatedor da segunda base ali. Acabou considerando a segunda base ali, aplaudindo a rebatida. Não é? Ele é o número... Número 17. O Iô? Não, o Iô foi eliminado. Então é o número 17. O Marcos. Não é, meu xaraz. O Moura. É o Moura. Camisa número 17. Rapaz, mas tu entendeu isso aqui, rapaz? Tu entendeu isso aqui? Eu não entendi. O Marcos Moura. Ah, tá. Olha lá, então. O Marcos Moura. Então, camisa número 17. Acabou aplaudindo ali a bela rebatida. Do Eduardo. Do Eduardo. Nós temos agora o camisa número 88, Aymar. Aymar é o João Aymar. Está aqui o João na... João Vitor. Aymar na camisa aí. Mas... Já foram dois strikes, nenhuma bola aí. É... Camisa número 88 no bastão aí. É o João. João Vitor. Está ali, hein? Strike out. Temos finalizada a parte alta da segunda entrada. E aí, Rafael? Náutico tentou. Recuperou um pouco. Mas não recuperou nada. Na verdade, não conseguiu marcar, anotar nenhum ponto. Conseguiu... Chegou próximo para o segundo ponto. É, chegou próximo ali, conquistando duas bases. Primeira e segunda base. Mas muito bem a equipe do Tomateiros. Não há seu arremesso aí com o teu xaraz, o Rafael. Conseguiu segurar essa segunda entrada. Nesse último... Eliminando esse último rebatedor agora aí. Com três strikes diretos aí, hein? Verdade. Aí, então, conseguiu segurar essa vantagem de empate ainda, né? Contra o Náutico aí. Um a um aí no placar aí. Parcial aí. Vamos entrar aí para a segunda parte da segunda entrada. E você pode participar da transmissão do Torneio Nacional de Baseball deixando o seu comentário em nosso chat. Nesse espaço, você pode deixar a sua mensagem para a equipe do Travinha Esportes. E também debater com os demais internautas que estão assistindo a transmissão. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Essa é a partida, então, entre Náutico e Tomateiros. Tivemos encerrada agora a parte alta da segunda entrada. Agora, quem vai dando início agora nessa parte baixa da segunda entrada, a equipe do Tomateiros no bastão. Nós temos ali o Marquete. É o Marquete que está para se preparar ali já para a rebatida. Troca uma ideia ali. O arremessador, receptor da equipe do Náutico. Camisa número 33 da equipe do Náutico é o Gilson. E o nosso catcher é o 23, é isso? Deixa eu ver ali, deixa eu confirmar. É o nosso catcher. É o catcher aqui. E a camisa número 20. Camisa número 20, então. É o nosso receptor da equipe do Náutico. Vocês estão trocando uma ideia ali. E vamos dar início, então, a essa parte baixa da segunda entrada com a equipe do Tomateiros no bastão. E quem está no bastão, hein, Rafael? Paulo Marquete, camisa número 10, hein? É a primeira base da equipe do Tomateiros. Iniciando no bastão aí na segunda entrada. Bom arremesso. Meio da zona de strike. Bom, bom começo aí. Não levei fé, não. Achei um pouco fraco o arremesso, mas foi bem colocado, hein? Ele achou que ia sair fora da zona, então, mas entrou. Pois é, acabou entrando na zona de strike. Aí começa bem a equipe do Náutico. Mais um aí que parece que foi. Mas foi uma bola, foi uma bola. Foi uma bola, foi uma bola. Mas saiu fora, saiu um pouquinho fora da zona de strike. Legal essa câmera de trás aqui que conseguimos proporcionar aí para o pessoal em casa assistir. Dar uma visibilidade melhor, né? Da zona de strike aí, nesse duelo. Falbo aí, tentativa no ribastão aí. Mais um strike aí. Continuamos com duas, uma bola, dois strikes aí. É isso aí, uma bola, dois strikes. Olha o Marquete no bastão, camisa número 10, da equipe do Tomateiros. E no arremesso, na equipe do Náutico, o Gilson. É, o Gilson, número 33, da equipe do Náutico. É isso aí. Bonita a eliminação, hein? Bonita, e não viu a bola. Uma curva bonita. A bola passou por cima e o bastão foi por baixo. Por baixo. Foi, olha, cumprimentando aí que foi um belo do arremesso mesmo do Gilson. Uma bela eliminação. Então, primeiro eliminado da equipe do Tomateiros. Começando bem também a equipe do Náutico. O Gilson aí mostrando serviço já. Segurando o empate ainda, na vantagem do empate aí. No detalhe, camisa número 19 da equipe do Tomateiros. O camisa número 19 é o Ivan Igaki. Ivan Igaki, camisa 19 aí. No bastão, é o receptor da equipe do Tomateiros. Já estamos com nenhuma bola e um strike. E um eliminado. Parte baixa da segunda entrada do ataque do Tomateiros. Eita, furou, furou. A lua estava furada, acabou lá. Ih, furou também aí, meu amigo. É a primeira base conquistada. É a segunda e a bola lá no fundão. E vai correr em direção à terceira base. Conquistando três. Olha, uma rebatida tripla aí que tivemos, hein? Que na verdade não foi tripla. Acabou passando no meio da lua. Acho que estava furada. Acabou da terceira base. Acabou passando do defensor esquerdo também. E aí, meu amigo, foi um abraço rebatida tripla. A força não foi para uma rebatida tripla, né, Rafael? Mas acabou aí sendo. Com certeza, é. Com o erro aí da defesa aí, conseguiu avançar três bases aí. Facilmente aí. Com essa rebatida simples aí. Que podia ser eliminada na primeira base. Mas com o furo ali da terceira. E mais do defensor externo ainda, que deveria ter segurado. Deixou aí avançar três bases aí. Rebatedor aí o Ivan. É isso aí. Ikaque, camisa número 19, do Tomateiros. E agora no bastão, camisa número 26, Lucas Manzano. É irmão aí? Eu acho que é o Henrique Manzano. É o irmão do Henrique aí. É o irmão do Henrique aí. Tá aí o Lucas Manzano, então. Primeira bola, uma bola, nenhum strike. Um eliminado. A equipe do Tomateiros com o jogador na terceira base. Manifestação aí, Daya. Bente aí. Incentivando o time aí. Rebatida alta. E vai cair. Caiu. Caiu. Conseguiu uma rebatida simples. É o primeiro e o segundo ponto anotado da equipe do Tomateiros. Uma rebatida que deveria ser eliminada, mas teve um desentendimento aí do primeiro, primeira base com o defensor direito ali. É isso aí. Não sabe quem ia pegar a bola e deixou. Então, esse erro aí. E avançando o segundo ponto da equipe do Tomateiros aí. Acabou caindo no meio da zona do defensor da primeira base e o defensor direito ali. E acabou aí caindo e proporcionou uma rebatida simples, conquistando a primeira base. E o jogador da terceira base acabou anotando mais um ponto. E aí o nosso arremessador, que vai estar no bastão, número 48, o teu xaral Rafael Pimentel. Na equipe do Tomateiros aí no bastão. Esse aí é o arremessador do Tomateiros. Estamos com nenhuma bola e um strike. E um eliminado. Corredor na primeira base. Uma bola e um strike. Tiramos no bastão ainda o Rafael Pimentel. Camisa número 48. Equipe de Tomateiros no ataque. Iniciando a parte alta da terceira entrada. Fez uma rebatida aí, mas não conseguiu. Forrou aí, foi levar mais um segundo strike aí. E o corredor lá da primeira base avançou para a segunda. Conseguiu roubar a segunda base. Está ligado, está ligado no jogo ali. O Lucas Mançano avançou para a segunda base. Camisa número 26. Isso aí o Lucas Mançano. Estava tentando identificar ele aqui, o Lucas Mançano. E aí, olha só. Fez um... Ah, recebeu uma bola, uma bolada. É, recebeu uma bolada. Ganhando uma primeira base aí. Ficou muito contente. Acho que ninguém fica muito contente de receber essa bolada, não é? Dependendo de onde acertar, aí o cara fica irado. Querendo pular em cima, pelo pescoço aí. Mas como o baseball é um esporte... Acontece, né? Imagina, o pitcher tem um espaço delimitado para ele poder acertar. Ah, de vez em quando escapa a bola da mão, né? Olha lá. Aí está... Quase se acabou acertando de novo aí o outro rebatedor da equipe do Tomateiros. Que é o camisa número 7 aí, o Rodrigo Otubo. Ó, o Rodrigo Otubo. Então, corredores na primeira e na segunda base. A equipe do Tomateiros já marcou o seu primeiro ponto aí nessa parte baixa da segunda entrada. Rebatida ali. Intervasa, mas fez a eliminação na segunda e tentou fazer a eliminação na primeira. Não conseguiu, então, conseguiu eliminar o corredor lá e o número 48. Rafael Pimentel lá na segunda base. E com a rebatida aqui do Rodrigo Otubo, camisa número 7, conseguiu avançar na primeira base. E trazendo para a terceira base o Lucas Massão próximo para fazer o terceiro ponto para a equipe do Tomateiros. Estamos com dois eliminados aí na parte alta da terceira entrada com o ataque do Tomateiros. Rogério, número 23. Rogério. Número 23 da equipe do Tomateiros aí. No bastão. Primeiro strike aí, hein? Uma bola, um strike, dois eliminados. A equipe do Tomateiros que traz jogadores bastante rápidos também. Corredores bastante rápidos aí. Sim. Que bobiou, eles estão roubando, estão lá dentro, roubando base aí, hein? Estão observando, prestando muita atenção no jogo, né? Olha lá. Fez um roubo de base, conseguiu chegar a tempo. Conseguiu salvo? Conseguiu chegar a salvo. Pois é, foi salvo então. Aí agora consegue... O Rodrigo Otubo conseguiu conquistar a segunda base. Jogadores na segunda e na terceira base, temos uma bola, um strike, dois eliminados, hein? Um latida cibes aí do Rogério aí, consegue trazer um... Mais um ponto. Mais um ponto. Com certeza. Nada aí, nada aí, Silvão. Pode ficar tranquilo. Duas bolas, um strike. Continuamos no bastão aí, o camisa virou 23, Rogério Tanikawa, da equipe de Tomateiros. Fez um bando aí, um toque de bola, mas foi pra fora, foul ball. Anotado mais um strike aí, dois strikes, duas bolas. No bastão aí, o camisa virou 23, Rogério Tanikawa, da equipe de Tomateiros. Então tá, temos aí duas bolas, dois strikes, jogador na segunda e na terceira base. A equipe do Tomateiros conseguiu a virada nessa entrada. Tá ali, três contagem cheia agora, três bolas, dois strikes. É, fez um arremesso ruim de bola, bola aí. Ainda bem que o receptor aí, o 20 aí do Nautica aí não deixou passar, porque senão ia trazer mais um ponto aí, dar um... Um azar aí do terceiro ponto aí da equipe do Tomateiros aí, conseguiu defender a bola aí. Então, contagem cheia, três a dois. Batida assim, saindo pro vencedor, faz a alineação. É, mas não contou, não contou, porque acabou sendo eliminado da base. Conseguiu segurar aí a vantagem. Boa defesa, ele acabou pegando mascada esse arremesso aí, acabou saindo... Não, essa arrebatida, perdão, acabou sendo... Saindo meio mascada, e aí meu amigo facilitou a defesa ali do nosso arremessador, que conseguiu ali eliminar na primeira base ali. Primeira base. E não valendo então, portanto, essa corrida aí da equipe do Tomateiros, dando encerrada então essa segunda entrada, nessa partida... Não, segunda entrada, terminamos agora a segunda entrada. Vamos dar início à terceira isso. Terminamos, isso. Perdão, perdão, com certeza. Não, ok. Nosso placar lá estava meio... Não estou louco. Por enquanto. Então, nós tivemos encerrado então essa segunda entrada... Da partida entre Náutico e Tomateiros, por enquanto, vai vencendo a equipe do Tomateiros pelo placar de 2x1. Acompanhe o site Travinha Esportes através das nossas redes sociais. No YouTube, assine o nosso canal através do link www.youtube.com barra Travinha Esportes. No Facebook, basta procurar por Travinha Esportes e curtir a nossa fanpage com mais de 7 mil fãs. Para seguir o Travinha no Twitter, acesse twitter.com barra Travinha, underline ESP. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. E a galera que está participando aqui, com algumas dúvidas aqui. Ao meu lado aqui é a Bianca, que está cuidando aqui, meio encabulada. Mas vamos lá, Bianca. Quem é que está participando aí do chat? Conta para nós, Bianca. É o Leonardo Damasceno. Ele gostaria de saber se algum jogo do Farrapos vai ser transmitido. Pois eu tenho para dizer para ele que sim. É o próximo jogo. Farrapos vs. Bacamartes. É isso? Confere, Amilco? Olha só. Então está maravilha. Farrapos vs. Bacamartes ao vivo aqui no Travinha Esportes. Após este jogo entre Náutico e Tomateiros, já tivemos início, a terceira entrada. Com o Náutico no bastão. Camisa número 20. Vai em balé. Camisa número 20. Quem é ele? O Náutico, camisa número 20. Rafael. Mas tem Rafael aí que eu vou te contar hoje. Com PH, sem PH, com F, está tudo... O que você me diz sobre isso? Aqui do meu lado tem o Rafael. É, o negócio está infesteado aí. Pesteado de Rafael. Tomaram conta aqui, rapaz. Não tem, mas só tem Rafael aqui. Tem Marcos também aqui. Marcos aqui, olha. Se eu chegar aqui, olha. Depende. É com o... É com o... Aí, viu? É com o... É com o CH. É com o CH. É com o CH. Vem o Rafael no bastão, o Rafael no arremesso, que também é... Uiá, rapaz. Essa deu a TN. Essa deu a bolada. Essa deu a outra. Mais uma bolada aí da equipe do Tomateiros aí. É a primeira do Rafael arremessador. Acertou o Rafael. Foi o Gilson. O Gilson que deu... O Gilson, perdão. Gilson. O Rafael é da equipe... É o... O Rafael é... O Rafael Pimentel que está arremessando, mas o Gilson que deu a bolada na entrada passada. Ah, bom. Não me confunda, meu amigo. Ó, que isso. Tá aqui, ó. Então o Rafael Pimentel agora no 48 da equipe do Tomateiros. Não tô louco também. Acabou acertando o seu xará. Aí o técnico chamou aí o Pimentel. Acho que não gostou dos arremessos aí. Tá substituindo ele aí. Vai colocar... Ah, alcançou, né? Alcançou, né? Alcançou o braço. Ele mesmo teve que ter pedido que ele não tá se sentindo muito bem ali, ó. Duas entradas, né? Cansar-se rápido, né? Realmente... Faltou banana num café da manhã. Faltou estamina. Faltou estamina. Faltou estamina pro nosso amigo ali, mas... Ele acabou sentindo algum problema ali. Agora vai passar pra primeira base. Acabar ali pra primeira base. Quem é que vai entrar no lugar dele? Que eu não acabei na... A pitcha? Ok. Ah, primeira base e primeira base. O Paulo Marquette. Aí o Paulo Marquette. Então vai agora pro arremesso. Então essa alteração de defesa, então, é... Arremessador e primeira base se revezam. É isso. Então, novo arremessador da equipe do Tomateiros. Paulo Marquette, camisa número 10 aí. Você vê na sua telinha. Vai fazer um aquecimento de três bolas aí. Três ou cinco? Três ou cinco. Vamos ver. Acho que são cinco bolas. Agora a gente vai contar agora. Cinco bolas, né? São cinco bolas, né? Na regra padrão são cinco bolas. É, cinco bolas. Pra poder aquecer. Na verdade, oito. Eu acho que eu me lembro agora que me falaram que era oito. Oito bolas. Não sei se vai ser oito ou cinco. Três bolas agora, né? Vamos ver. Mais um agora, cinco. Eu acho que são oito. Oito, então. Olha aí, viu só? Olha aí, viu? Que eu saiba, são oito ali. É, tá mais atualizado que eu, então. Não, mas eu também tive a dúvida também, porque nós tivemos problema de chuva na semana passada e aí ficou essa dúvida, se eram oito, se eram só cinco, se eram só três bolas pra poder encurtar, né? Esse espaço de, enfim, em função do mau tempo, no final de semana passada, na categoria amador e aí o pessoal tava encurtando tudo o que podia pra poder realizar os jogos de sábado serem todos realizados, né? Na fase classificatória. No final tivemos a equipe do Mavericks, que é a equipe do Dodgers, campeã do ano passado da categoria iniciante, virou Mavericks esse ano e acabou conquistando, quer dizer, conquistou em dois títulos, em duas categorias diferentes, ano que vem já não avançado, quer dizer, em dois anos, né, dois anos de participação do evento já tá na categoria mais elevada aqui do torneio nacional de beisebol. E agora o número quatro. Solto. Solto, é isso aí. Que é o Renato. Renato Solto. Renato Solto aí, camisa número quatro, da equipe do Náutico, no ataque aí, começando na primeira, na parte alta da terceira entrada. Ai, 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 quase foi eliminado ali. O corredor da primeira base da equipe do Náutico tem que tá ligado ali, ó. O meu Peter já, já, já mandou o recado pra ele. Tá esperto ali. Te mantém esperto aí, que senão eu te elimino, meu irmão. Primeiro strike aí, o batedor aí, número quatro. Renato Solto, da equipe do Náutico. Nenhum eliminado. E com o corredor da primeira base. Ó, de novo lá. Olha aí no detalhe pra você aí. Vai ter que mergulhar muitas vezes aí pelo jeito, hein. Vai ter que dar muito mergulho aí pra encostar, pra defender essa primeira base, meu. Terminão, Raul. Ó, ó, a rebatida, hein. Olha aí, uma rebatida válida. Jogadores na primeira e na segunda base, rebatida simples. E aí acabou, boa recuperação lá do defensor esquerdo. Acabou pegando rápido essa bola, recuperando rápido lá no fundo. Tem que pegar, porque se ele escapasse, ia conseguir, ia conseguir, ia conseguir trazer o segundo ponto. É, não sei se conseguiu o segundo ponto, mas que ele ia conseguir uma rebatida dupla, empurrando o jogador que tava na primeira pra terceira base, ele bem provável que conseguiria. E agora o camisa número oito no bastão da equipe do Náutico. Camada. Camada, é isso aí. Camada, que o nome é o Vinícius. Vinícius Camada, camisa número oito aí, do Náutico, no bastão. Detalhe aí pra você. Já foi uma bola, nenhum strike. Agora, uma bola, dois, um strike. Nenhum eliminado, um corredor na primeira e na segunda base. Mais um strike, dois strikes, uma bola aí. Pessoal um pouco exaltado aqui na torcida, hein? Pessoal um pouco exaltado aí. Bola de treino, olha aí o pessoal aí. Foi bola de treino, meu amigo. Não foi amigo que ele falou, mas tudo bem. Tentou a rebatida aí, mas foi pra fora aí. Temos uma bola, dois strikes. Corredor na primeira e na segunda base. A equipe do Náutico aí tentando buscar o empate. Por enquanto, nenhum eliminado. Situação boa no jogo, por enquanto, pra equipe do Náutico, hein? E olha, duas bolas, dois strikes. Arremesso alto. O pessoal ali tá reclamando de uma irregularidade ali do pitcher, né? Que ele ameaçou, saiu fora de posição e aí o pessoal quer mais uma bola aí. Quando fazer essa ameaça de eliminação, a gente tem que tirar o pé do pit break, né? Que é uma madeirinha onde ele pisa. Então a gente tem que tirar o pé pra poder fazer essa ameaça. Se ele não tira o pé, então dá uma irregularidade, dando, assim, ganhando o corredor da segunda, ganhando a terceira base. Acontece, acontece que não adiantou e acabou eliminando ainda aí. É. O rebateu ele tentando a primeira eliminação aí, a equipe do Náutico. E no bastão agora, o camisa número 26. 26 aí, do Náutico. É o Guilherme, é o Guilherme. Camisa número 26 da equipe do Náutico no bastão. Já temos um strike. Guilherme Torres. Dois strikes já. Dois strikes e dei uma bola. Dois strikes, um eliminado. Dois corredores na primeira e na segunda base. Até agora, Rafael, o que te parece esse jogo aí? O jogo tá equilibrado, tá muito bom. Tá bem rápido aí. E o Náutico aí tá querendo trazer mais um ponto, mais um empate aí. É, mas desse jeito não vai não. Desse jeito não vai não. Passando vazio não tem como. E aí já dá dois eliminados e já complica a vida, hein? É, eu esperava, queria trazer mais um ponto. Mas pelo jeito, como você falou, dois eliminados agora, com um corredor na segunda e na terceira, da primeira e na segunda, bom, ainda tem chance. Se fizer uma rebatida válida, simples, pode trazer esse ponto, esse empate aí pro Náutico e ficar o jogo empatado aí, acirrado aí, parcialmente nesse primeiro jogo aí desse torneio nacional de beisebol. Categoria Amador avançado e nós temos agora o Adonis, camisa número 18 do bastão. Ele vai ser o responsável ou vai ou racha. Porque é o seguinte, agora aí se o Náutico acabar sendo eliminado, complica pra complicar um pouco a situação no jogo. Precisa marcar um pontinho pra poder mostrar respeito, né? Dá um ânimo aí no... Até porque nós temos uma hora e vinte de jogo. Confere, Dô Mel, é uma hora e vinte de jogo. Ou cinco entradas, o total, não é isso? Ah, cada jogo no avançado são duas horas ou sete entradas. Olha só a novidade aqui pra mim, então. Olha só, são duas horas, então pra você que está aí nos assistindo. Então, cada jogo ele vai até sete entradas ou por tempo até duas horas. Então, nós temos... Eu não cheguei a contar aqui quanto tempo de jogo tem já. Daqui a pouquinho eu pego essa informação pra vocês aí. Já temos uma hora de jogo já, Rafael. Uma hora. Uma hora de jogo já. Duas bolas, dois strikes. Então, retiro o que eu disse, que eu pensei que é uma hora e vinte de jogo. Tem tempo então pra recuperar ainda. Não vai estar tudo perdido ainda. Interessante é mostrar respeito, né? Olha ali, ó. Strike out aí, eliminando aí. Então, o Náutico não conseguiu mesmo trazer mais um ponto. Fazer um empate aí nessa terceira entrada. Então, fica com dois a um aí pra equipe do Tomateiros aí. É isso aí, aqui o Paulo Marquete aí saindo, a galera cumprimentando ele. Conseguiu uma recuperação muito boa. Apesar de ter ali no começo ali, os dois primeiros rebatedores terem conquistado bases, né? Terem conseguido arremesso e conquistado bases. Depois conseguiu uma boa recuperação, conseguindo boas três eminações. Aí você vê aí, ó, no detalhe pra você no placar. Entrada por entrada. Nós estamos agora na parte baixa da terceira entrada. Então, primeira entrada nós tivemos um a um. Depois a equipe do Tomateiros conseguiu virar o placar aí. A equipe do Náutico não marcou nada. E agora vamos ver. A equipe do Tomateiros é quem vai para o bastão. Nessa parte baixa da terceira entrada que você acompanha ao vivo aqui no site Travinha Esportes. E a galera que participando aqui, a Bianca. Quem está participando do nosso site aí, Bianca? Está bem encabulada. Daqui a pouquinho já não vai ter uma encabulação nenhuma aqui. Vai lá. Quem está participando, Bianca? Por enquanto, o Luiz Grisolio mandou um bom dia para a gurizada do Travinha e em especial você, Martinho. Olha só, o Luiz Grisolio da equipe do Farrap. Saudades aí do amigo. Não está presente aqui. Ele que faz uma festa aqui, uma farra aqui com essa equipe aqui do Farrap. Quando ele vem, ele é o cara que alegra a equipe toda aí. Um grande abraço aí. E também você, assim como o Luiz, você também pode participar da nossa transmissão, deixando seu comentário ali no nosso chat, que fica abaixo ali do pleno de transmissão. Você pode participar ali, debater com os demais internautas, fazer suas perguntas. Não faça pergunta muito difícil, por favor. Mas enfim, você pode fazer suas perguntas, enfim. Participar da nossa transmissão, deixar o seu recado, abraço, beijo para a Xuxa, para o Saka. Que tipo de pergunta difícil que você não quer receber? Olha, são perguntas difíceis, que são difíceis de ser respondidas. Por exemplo, o jardineiro esquerdo, o defensor esquerdo, por exemplo. Não, eu acho que o pessoal gostou dessa... Até na ESPN estão transmitindo, estão chamando muito mais de defensor direito, defensor central, defensor esquerdo. Eu acho bacana, sabe? Porque eu acho legal, o jardineiro é espanhol, é uma adaptação espanhola. Então é mais interessante você colocar mais português e popularizar esse esporte aqui, no Brasil, que precisa ser compreendido. Fica mais fácil dessa forma. Então, no camisa número 12 agora, dando início nessa parte baixa da terceira entrada, camisa número 12, pelo apelido canhoso é o Gordinho, mas como é que é o nome dele, Rafael? Daniel Yokoya. O Gordinho, mais fácil. O Gordinho aí, na camisa que você vê aí. Camisa 12 aí. Olha ali, consegue uma rebatida. Rebatida válida. Foi boa, foi boa bola, boa bola. Bola dentro. É, foi, foi. Bola dentro, mas consegue uma rebatida simples aí. O Gordinho, camisa número 12 da equipe do Tomateiros. Batida bem na risca ali, então caiu bola bem na risca e foi válida, então. É. Pelo árbitro, árbitro da primeira base ali. Deu válida essa rebatida, então, conquistando a primeira base. O Gordinho aí, o Daniel. Daniel, camisa número 12 do Tomateiros. Agora no bastão, no caderno 30. É o Henrique Takigawa. Acertei? Com certeza, acertou com sucesso. Olha aí, tá indo, olha aí, consegue uma fauba. Primeira rebatida aí, fall ball. Um strike. Nenhum eliminado, corredor na primeira base. Dando início aí nessa terceira entrada, a equipe do Tomateiros, que vai vencendo, por enquanto, pelo placar de 2 a 1. Transmissão exclusiva do site Travinha Esportes, do torneio nacional de beisebol 2015, categoria amador avançado. Tá aí no detalhe, então, o Henrique no bastão. E olha que boa rebatida, que bela rebatida. Conseguindo aí uma rebatida simples. Recuperação rápida ali do nosso defensor central. Rebatida simples, impulsionando o corredor da primeira pra segunda base. Então, temos o corredor na primeira e na segunda base. A equipe do Tomateiros, como sempre, característico da equipe do Tomateiros, começar bem na rebatida, hein, Rafael? É, se manter nesse ritmo aí, vai trazer mais um ponto aí. Nenhum eliminado até o momento agora aí. É, vamos lá. Jogadores velozes também, né, que não pensam duas vezes e sair correndo pra roubar a base. Olha só, fall ball. Fall ball. Quem tá no bastão, camisa número 1 agora da equipe do Tomateiros, é o Henrique Manzano. Tá aí, outro irmão, o Lucas Manzano e o Henrique Manzano. Esse é o Henrique Manzano, camisa número 1 da equipe do Tomateiros. ele é o terceiro rebatedor aí da equipe. Terceiro não, quarto. Ele é o quarto? Quarto rebatedor nessa terceira entrada. Nessa terceira entrada, já foi o quarto, deixa eu ver. Não, nós temos nenhum eliminado, um jogador na primeira, outro na segunda, ele tá sendo terceiro agora, né, não? Então, na escalação é o quarto, mas é o terceiro. Na hora de agora, o terceiro rebater, né? Ah não, ok, ok. É, bala baixa, passou no vazio ali, dois strikes, nenhuma bola. Tentou rebater uma rebatida grande aí, mas não chegou, nem chegou a bola. Não, passou muito longe. Muito longe. Tentou um swing ali, pegando essa bola embaixo ali, mas não deu certo. Aí a tentativa do Henrique Manzano. Nós temos duas bolas, dois strikes, nenhuma bola, corredor na primeira e na segunda base, parte baixa da terceira entrada. Esse jogão aí, jogo bem equilibrado, bem disputado entre Náutico e Tomateiros. Náutico, você está aí assistindo, é esse mesmo, o Náutico, do clube de futebol. Volta aí, também tem uma equipe de beisebol, está aqui no torneio nacional de beisebol, participando nessa edição de 2015. Ano passado, a equipe do Náutico ficou na quarta colocação da categoria Amador, foi convidada a participar o Amador Avançado. Aceitou o convite, assim como a equipe do Farrapos, também do Rio Grande do Sul, que foi em terceiro. Foi uma disputa muito bacana até ano passado, a disputa de terceiro lugar entre Farrapos e Náutico. Fizeram uma festa, fizeram uma festa, a transmissão foi a que mais bombou aqui no Trevinho Esportes, foram 1.300 internautas simultâneos assistindo essa transmissão, quer dizer... Uma ótima audiência aí. Nossa, isso é muita gente assistindo. E olha lá, fall ball, fall ball. Fall ball mesmo. É, fall ball. Se fosse válida, trazeria um ponto aqui fácil, fácil. Complicaria a vida lá do nosso defensor esquerdo. Continuamos aí, nenhuma bola, dois strikes aí, no bastão, camisa Amador 1, Henrique Maçano, da equipe do Tomateiros. Nenhum eliminado. 2x1, placar parcial aí do Tomateiros na vantagem. Não, não, não. Uma bola ruim, hein? Parece que foi dentro, mas foi ruim. Parece que o visão já olhou pro lado, eu pensei que ele ia fazer um negocinho com a mãozinha aqui, strike, out, mas não foi nada não. Uma bola, dois strikes. A equipe do Tomateiros aí incomodando aí o arremessador da equipe do Náutico, o Gilson, é isso? É ele? É o Gilson, né? É o do Náutico? Do Náutico? É o Gilson ainda. É o Gilson ainda. É o Gilson ainda. É o Gilson. Tá firme e forte aí na terceira entrada aí no arremessador. Não sei se tá forte, mas tá ali, tá firme, tá ali. É, comeu pelo menos uma banana no canto aí, então tá aguentando. É, eu acho que no fim o 48 da equipe do Tomateiros que acabou sendo substituído, o Rafael Pimentel, que é o arremessador da equipe do Tomateiros, ele acabou sendo substituído. Eu acho que ele sentiu algum tipo de lesão ali, que ele, ó, fall ball, mais uma bola fora, defendendo aí, pelo menos defendendo essa zona de strike aí. Já que ele tem dois strikes e uma bola, qualquer vacilada aí ele é eliminado. Mas por enquanto a equipe do Tomateiros não tem nenhum eliminado aí, Rafael. É, em dois corredores aí, na primeira e na segunda, hein? Uma batida simples ali no jardineiro aí, no defensor externo aí. Olha o jardineiro, o jardineiro tá lá, ó, apodando. Jardineiro e defensor aí, pode trazer mais um ponto aí. Tá fazendo a poda lá no nosso pequeno Little Green Monster. Tá aí a concentração do Gilson. Uma rebatida aí. Que rebatida, amigo. Ah, quase o Romeo, eu pensei que ia evitar o Romeo aqui. Boa rebatida, já passando pela segunda base, anotando aí dois pontos mais a equipe do Tomateiros. Uma rebatida tripla aqui, nós tivemos agora. Primeira rebatida tripla do dia, hein, Rafael? É, grande rebatida aí do Tomateiros, o... Henrique Mançano. Henrique Mançano, camisa número um aí. Tá ele lá. E que jogador, e que que são rápidos os corredores da equipe do Tomateiros. Você vê a velocidade que nem os foguetes pra poder passar aqui. Ele conseguiu essa rebatida tripla também, muito em função da sua velocidade também. De conseguir alcançar as bases, né. Então, o Henrique Mançano aí, de parabéns. Uma bela rebatida em cima lá do nosso defensor esquerdo. Que foi buscar a bola lá no muro, hein. Quase, quase nós tivemos o home run. Eu ainda não tive o privilégio de narrar um home run aqui nas transmissões do torneio nacional. Não teve ano passado o home run, não? Não, teve o interno. Eu quero sair, eu quero ver sair pra fora daquele, do nosso pequeno, do nosso little green monster ali. Não teve o grand slam, né. É, eu gostaria muito de ver uma bola saindo ali, né. Ou que seja, eu já me contento ela caindo no meio das árvores lá. Já tá bom já, não precisa passar por cima. Ela caindo no meio das árvores, passando por cima do muro, pra mim já tá bom. Vamos então ver quem vai passar agora, Rafael. Camisa número 10 aí, Paulo Marquette, nosso arremessador, novo arremessador aí da equipe do Tomateiros. Tá aí no detalhe pra você então aí, Paulo Marquette, camisa número 10. Temos uma bola, nem um strike, nem um eliminado também. A equipe do Tomateiros anotou mais dois pontos nessa entrada e olha só que falha na recepção. E anotando mais um ponto, Paulo Mançano. Pra equipe do Tomateiros. Quinto ponto. Quinto ponto, 5x1. É, meu amigo, complicando um pouquinho a vida do Náutico. Essa entrada aí, nada, nada, nada boa pra equipe do Náutico, hein. Terceiro ponto já anotado pela equipe do Tomateiros. Que o receptor não conseguiu defender lá e deixou escapar essa bola e trazendo esse ponto aí. Aliás, essas competições amadoras que a gente percebe muito são esses tipos de falhas, não é? O catcher não conseguir deixar passar muita bola, sai um arremesso um pouco fora da zona ali, ele não consegue buscar e aí nós acabamos presenciando pontos como esse. E olha só, é sorte que não tinha. Foi a falha do receptor, mas o lance anterior foi a falha do arremessador. Jogou muito ruim, indefensável aqui do receptor e infelizmente trazendo o quinto ponto da equipe do Tomateiros. E nós temos agora aí três bolas e nenhum strike. Quer dizer, vai começar a se complicar aí o Gilson. Gilson, que já daqui a pouquinho, olha só, viu só? Olha aí, impulsionando aí mais um arremesso ruim. Colocando então o nosso... Camisa 10, o Polo Marquete. É isso aí, o Polo Marquete já pegava mais. Até que o Tomateiros, o 51, é o Arari, o Lenk. Tá aí no detalhe pra você aí, no detalhe aí, você chamou pra uma conversa. Ô, meu amigo, olha. Tá lá, ó, ó, ele tá botando, tá vendo o placar, tá vendo? Tá lá, ó, ó, ó. Então vamos segurar, né, pessoal, apontando o dedinho lá. Não sei se é isso que ele tá falando, mas apontou o dedo pra lá, então eu tô deduzindo que ele esteja falando isso. Então, olha pro placar, já foram três pontos, o que que tá acontecendo aí, pessoal? A gente vai dar três pontos, é complicado. Enquanto eles conversam ali, a Bianca traz pra nós aqui a torcida no nosso chat, que participa da nossa transmissão. Quem tá agora participando com a gente aí, Bianca? Bom, temos que falar pro Náutico não desanimar, que o pessoal de Recife está torcendo muito por ele, segundo Raimundo Figueiredo. Tá aí, é sacanagem esse negócio, até atualiza, some o comentário, é sacanagem, sacaneou aqui a brincadeira. A Bianca tá fazendo essa parte de triatividade. Tá aí, então, o pessoal de Pernambuco assistindo em peso a transmissão do Trevin Sports, nesse jogão que tava até agora equilibrado, desandou um pouco a salada de maionese agora aqui, né, Rafael? Acho que cansou o braço do pitcher ali. Passa aqui um pouquinho, e aí aconteceu que a equipe do Tomateiros marcou, vem marcando, por enquanto, três pontos nessa parte baixa da terceira entrada, não tem nenhum eliminado e tem um corredor na primeira base. Quer dizer, ou o Náutico agora tenta reagir no jogo aí, pode complicar a situação. É, falou que cansou, mas acho que o técnico ainda vai dar uma chance aí pro pitcher, o número 33 ainda. Sai o 9, ou entra o número 10, o 10 vai pra 1, e o 1 vai pra 9. Nós temos aí, então, uma substituição na equipe. É, não, não, parece que ele não vai continuar não, Rafael. Vai ser substituído o nosso arremessador. Ele vai lá, defender o lado direito. Ele vai pra defensor direito. E no arremesso agora veio o número 10 da equipe do Náutico. Ele entrou agora no Gaeta, os suplentes. Ricardo. É o Ricardo. É o Ricardo que tá aqui, só o Ricardo. A câmera não pega direito lá o bolo, né? Não, não pega, ele tá virado lá do oposto, a câmera. Mas é o Ricardo que vem lá do suplentes. E aí é só se eu tiver uma visão muito da boa, eu não vou conseguir ler não. Aí não consigo ler não. Mas é o Ricardo, número 10, da camisa da equipe do Náutico, trocando aí. Porque, enfim, não foi, não vem sendo uma entrada muito boa pro arremessador. O Gilson, no fim, é normal da categoria amador, né? Seja ela iniciante. Claro, iniciante é mais rápido que o arremessador cansa. Do amador um pouquinho menos, e o amador avançado um pouquinho mais. Mas acabou cansando ali. Nós já temos mais de uma hora de jogo, não é? Então, lembrando que cada partida, são duas horas. Ela dura por tempo, até duas horas ou sete entradas. É disputar até sete entradas ou então duas horas. E aí você vê aí que acabou cansando o Gilson. E aí o Náutico precisou recuperar. Eu acho que correta a substituição, Rafael, do Náutico. A partir do momento, pra não deixar desandar muito aí o placar, né? Se dilatar muito. É uma estratégia do técnico, né? Então, deixar descansar o Gilson aí um pouquinho aí. E deixar o Ricardo, que tá descansado aí, fazer um remesso aí. Um remesso mais concentrado aí, forte aí. Pra tentar segurar pelo menos essa desvantagem de quatro pontos aí. E tentar recuperar aí na próxima entrada aí. Os quatro pontos e tentar empatar ou tentar virar o jogo aí. Vamos ver, então. Vamos acompanhar aí na sua telinha aí. Essa alteração aí. Vamos ver se vai surtir efeito essa alteração, né, Rafael? Vamos ver se vai surtir efeito essa alteração da equipe do Náutico. E que vai perdendo, por enquanto, por 5x1. Nós temos ali na primeira entrada as duas equipes. Cada um marcou um ponto. Na segunda entrada a equipe do Tomateiros virou. A equipe do Náutico acabou zerando. Na terceira entrada, por enquanto, a equipe do Náutico zerou. Quando esteve no bastão, no ataque. E a equipe do Tomateiros começou muito bem. Essa parte de baixo da terceira entrada. Conseguindo três pontos a mais. Não tem nenhum eliminado e tem um corredor na primeira base. Quer dizer, é uma situação aí que a equipe do Náutico precisa correr atrás do prejuízo aí. Para poder, pelo menos, aliviar um pouco, né? Botar um pouco de pressão. Vamos ver as três eliminações rapidinho aí, hein? É, é preciso. Vamos ver agora como é que vai entrar o nosso camisa número 10, o Ricardo, então, aí. E quem vai para o bastão é o camisa número 19. 19 da equipe do Tomateiros. Tomateiros, Higaki, Ivan. Ivan Higaki. Ivan Higaki. É Higaki ou Higaki? Higaki. O H tem som de R. É. Ivan Higaki. Então, no bastão para a equipe do Tomateiros, que vai vencendo essa partida por 5 a 1. E já consegue comer o strike. É um bom arremesso. Muito cedo para dizer qualquer coisa, mas, pelo menos, começar com o strike já dá um pouquinho de moral ali, hein? Ah, sim. Começou bem, hein? O arremesso aí. Vamos lá. Dá o próximo arremesso aí. E olha só que boa rebatida. Por cima do terceiro base. Uma rebatida simples, impulsionando o corredor da primeira para a segunda base. Tá aí, então, o Tomateiros não dá mole mesmo. Muito bem no ataque a equipe do Tomateiros. O bastão afiado aí, a equipe paulista, hein, Rafael? Com certeza aí. Não deixou barato aí. Bateu aí na segunda bola aí. Conseguiu avançar aí a primeira. E ainda empurrar o seu companheiro para a segunda base, assim, mantendo nenhuma eliminação ainda. E agora vai o Lucas. É o Lucas? É o Lucas Manzano. Já decorei, já viu? O Lucas Manzano, camisa número 26. Irmão do Henrique aí. O Lucas Manzano. Vai no bastão. Ele é qual rebatedor? O rebatedor é o sétimo na lista. Sétimo na lista. Aí, então, o Lucas Manzano. Parte baixa da terceira entrada. Temos uma bola, nenhum strike. Corredor na primeira e na segunda base. E olha só. Mais uma falha e lá rouba de base. Claro, com certeza. É, o nosso receptor não conseguiu defender essa bola aí. Deixando avançar aí os dois corredores aí. Tá aí o Paulo Marquete. Conseguindo avançar para a terceira base. E o Henrique na segunda. E o Henrique na segunda. Tá aí. E o Henrique na segunda base. Essa é a partida ao vivo que você acompanha aqui no site Travinha Esportes. Entre Tomateiros e Náutico. Galera participando. Correção. Paulo. Paulo na terceira e o Ivan na segunda. É o Paulo na terceira. O Paulo na terceira tinha falado. O Paulo na terceira, ok. O Ivan. O Ivan, só que a gente errou. A gente falou o Henrique. Henrique, é. Não, foi o Ivan. O Ivan, então. Na segunda. Na segunda base. E aí nós temos agora duas bolas, um strike. O Lucas Manzana que instala o bastão. E olha, quase foi lá. Eita, amigo. Errou. E aqui, ó. Mais um ponto anotado. Para a equipe do Tomateiros. Uma rebatida que quase acabou acertando ali o rosto. É perigoso. Por isso que o arremessador corre esse risco aí. De receber essa rebatida aí forte aí. E tem que ser muito rápido. Porque ele arremessa, o corpo já está projetado para frente. Para ele ter que voltar os braços. Nossa, tem que ter muito reflexo. Exatamente. Tá aí, olha só. Anotando um ponto mais. 6x1 no placar. Agora a equipe do Tomateiros. E com o jogador. Não tem nenhum eliminado. Situação complicada para a equipe do Náutico nessa entrada. Jogou na primeira e na segunda base. Pimentel, camisa número 48. O Rafael Pimentel no bastão. Aí. Libre strike já levou aí. Nenhuma bola. Será que esse aí é o responsável por explodir essa bola lá para o fundo? Pelo tamanho, sim. Pelo tamanho, sim. Porque ele não vai... Digamos assim, ladrão de base não deve ser a característica principal. Não. É um... Mas quem sabe a potência, né? Compensa com a potência na rebatida. Um swing daí, acho que... É. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos acompanhar aí, sim. Uma bola, um strike. Acabou. Bola ruim, mas acabou... Olha só. Acabou impulsionando. Impulsionando. É muito boa a equipe. Os corredores da equipe do Tomateiros são muito rápidos. Bopeou. Passou pelo catch. É que a bola seja longe ou perto. Eles estão roubando base, olha só agora. Com o jogador na segunda e na terceira base. E Rafael, nenhum eliminado. É, situação está crítica para a equipe. São quatro pontos só nessa entrada. É, quatro pontos mesmo. Ainda é perigoso entrar mais dois. Com uma rebatida simples aí do... Do 48, o Rafael Pimentel aí do Tomateiros. Situação crítica para o nosso. Olha lá o que eu disse. Olha lá o que eu disse. Olha lá. Isso aí mesmo. Olha lá, uma boa rebatida conseguindo anotar aqui mais um ponto. A equipe do Tomateiros com camisa número 19. O número 19 da equipe do Tomateiros. O Ivan Higaki. Higaki. Ivan Higaki. Eu só vou aprendendo. Ivan Higaki conseguindo anotar mais... Vou botar um R para você aqui. Não, mas pode deixar. Agora vai indo, vai indo. Aos pouquinhos vai indo. Aos pouquinhos a gente pega o jeito. Anotando então o quinto ponto nessa entrada. Totalizando sete. Sete a um para a equipe do Tomateiros. Tomateiros. Nenhum eliminado corredor na primeira e na terceira base nessa parte baixa da terceira entrada. E no bastão aí o Rodrigo Otubo. Camisa número sete da equipe do Tomateiros. Olha aí. Vamos ver se nós temos um fly out ou não. Defensor central fez a defesa. Fez a defesa eliminando então. E olha só. Mas só que aqui acabou anotando mais um ponto. Não foi rápido o suficiente aí, Rafael. Não foi rápido ainda. Fora que a bola também não foi legal também aqui. Quem passou aqui, anotando mais um ponto para a equipe do Tomateiros foi o Lucas Manzano. E aí, meu amigo. Oito a um e cada vez mais dilatando esse placar, hein, Rafael. Vai começando a complicar a vida do Náutico, hein. Tá, tá ficando muito crítico e o tempo tá esgotando também. Não sei se vão conseguir, pelo menos, empatar o jogo aí. Que tá falta, com certeza, falta meio. Vamos ver que daqui a pouquinho a gente vai ver o tempo aqui. Poucos minutos aí. De jogo daqui a pouquinho com o Lamioco aqui. Para encerrar, hein. Quanto tempo de jogo nós temos, Lamioco? Um bastão aí, camisa número 23, aí Rogério Tanikawa do Tomateiros. Uma bola, nem um strike. É, nós temos 43 minutos aí para acabar o jogo. Então. Temos tempo, então. Dá para chegar aí mais duas entradas e meia. Mas você vê, né, pelo histórico, o que tá dando uma diferença nesse jogo é justamente essa entrada até então. Vinha equilibrado. E numa partida tão equilibrada, né, o Náutico conseguiu... Olha lá, ó. Tá fazendo uma dupla jogada, vamos ver. Boa, boa. Não conseguiu. É, mas não conseguiu. Conseguiu uma eliminação na segunda base lá. Tentou aqui uma dupla eliminação aqui, mas acabou não conseguindo. Mas acabou já. É um respiro, pelo menos, conseguir eliminar o segundo. É, dois, dois, você bateu dois. É da equipe do Tomateiros, que conseguiu até agora seis pontos nessa terceira entrada. Seis a zero só nessa terceira entrada. Para você ver como é que estava equilibrado o jogo até então. E nessa... É, é. E agora... E aí tá ele. O Gordinho, camisa número 12 no bastão. O Gordinho, o Daniel aí. Daniel Yokoya. Bom, boa bola. Uma bola, nenhuma bola, um strike. Corredor na primeira base e dois eliminados. Lembrando que daqui a pouquinho nós teremos a partida entre Farrapos e Bacamartes. Farrapos do Rio Grande do Sul contra a equipe paulista do Bacamartes. E olha aí, boa rebatida, hein? Boa rebatida, rebatida simples. Corredores, conquistando ali. Mas olha só, o que é a importância de você ter corredores ali rápidos? Tá ali o camisa número 23 da equipe do Tomateiros. Ele é o Rogério Tanikawa. Conseguiu conquistar duas bases aí com essa rebatida. E o nosso rebatedor acabou tendo uma rebatida simples aí. Indo para a primeira base. O Gordinho, camisa número 12 da equipe do Tomateiros. Com jogadores agora na primeira e na terceira base. A equipe paulista aí, que vai vencendo por 8 a 1. Dois eliminados agora nessa parte baixa. Olha aí, bom arrebento. O cabeçador 30 aí no bastão. O Henrique Taquigawa do Tomateiros aí. Já recebendo já o primeiro strike aí. Nenhuma bola no strike. Dois eliminados. Gordinho fez roubar a base. Conseguiu roubar a base na segunda ali. Chegando lá, só em salvo ali. Sem nenhuma ameaça do pitcher. Aí no detalhe pra você aí, ó. Tá rindo, feliz. Mais uma base conquistada, o Gordinho. Jogadores na segunda, terceira. Vamos ver aí. Boa. Mais um strike aí. Um arremesso. E aí pudendo aí um strike out agora aí. Pra poder respirar um pouco a equipe do Náutico. Tentando respirar um pouco aí. A equipe do Náutico que levou já por enquanto 6 pontos. Nessa terceira entrada. Defendeu bem aí, ó. Acho que não quer ser eliminado não. Quer trazer mais dois pontos aí. Ah, com certeza pode. Pra apostar que a equipe do Tomateiros não tem nenhum interesse em ter o rebatedor eliminado. É, o Henrique quer trazer os dois pontos pra cá pra ficar com boa vantagem aí. Ele consegue uma rebatida aí. Mais dois pontos aí já fica crítico, hein. Muito crítico o Náutico. A bola, arremesso ruim. Duas bolas, dois strikes. Isso? É, duas bolas, dois strikes. Duas bolas, dois strikes. Duas bolas, dois strikes. Tentando lá o defensor da terceira base eliminar. Mas aí, fall ball. Temos ainda duas bolas, dois strikes. Defendendo por enquanto aí. Defendendo a zona de strike aí por enquanto aí. Enfim, uma rebatida errada aí. Ou, errando a bola. Acaba sendo eliminado aí. Nosso rebatedor número 30 da equipe do Tomateiros, o Henrique Taquigawa. E agora nós temos contagem cheia aí. Três bolas, dois strikes. Lembrando que, como já tem oito pontos. Se entrar mais três pontos, você fará onze. Então, tira vantagem de dez pontos. Pode encerrar o jogo na quarta entrada. Na quinta entrada. Com vantagem aí de encerrar o jogo de diferença aí. E olha aí, ó. Mas aí vocês batem, vamos ver. Fez a defesa, amigo. E conseguiu a eliminação a equipe do Náutico. Não conseguiram fechar. Conseguiram a eliminação. É, quase que. Porque ia anotar mais um ponto aqui a equipe do Tomateiros. Mas conseguiu a eliminação lá na primeira base. A equipe do Náutico respirando um pouco no jogo. Porque não foi fácil, não. Por enquanto aí, oito a um no placar. Um jogo que vinha até então equilibrado. A equipe do Tomateiros atacou muito bem. Mandou muito bem nessa terceira entrada. Tá aí, então. Oito a um por enquanto. E você quer transmitir o seu evento ao vivo na web. Igual ao Torreio Nacional de Beisbol. Então, entre em contato com a equipe do site Trevinha Esportes. Através de nosso e-mail contato arroba travinha.com.br para saber como. Trevinha Esportes, todos esportes em um só canal. E Rafael, quero saber de ti aqui o seguinte. Evidentemente que o Náutico precisa anotar pontos para poder, obviamente. Mas o que precisa fazer agora aí? Para poder recuperar um pouco aí. Tentar tudo ou nada já nessa entrada. Ou não, tentar diminuir um pouco mais só. O que tu acha? Tem que achar uma brecha aí da equipe do Tomateiros. E tentar fazer umas rebatidas aí. E conquistar os pontos aí. E por conta também dos erros deles. E também por méritos deles também. Exato. Nós temos aqui, olha só, Rafael, no plano dessa tela aí. Nós temos aí a primeira entrada empatada. A segunda entrada equilibrada também. Apenas um ponto da equipe do Tomateiros virando o jogo. E agora seis. Seis pontos nessa terceira entrada. Nenhum ponto da equipe do Náutico. Isso que foi, distorou realmente do que vinha acontecendo na partida, né, Rafael? Nesses seis pontos aí, houve muito erro aí na equipe do Náutico aí. Complementando aí pontuações do Tomateiros aí também. E agora no bastão vai o Iô. Camisa número... Número 34. Número 34. Iô do Náutico no ataque aí. Na parte alta da quarta entrada. Estamos com uma bola, nenhum strike. Nenhum eliminado. Porque estamos começando aí a parte alta da quarta entrada. O ataque da equipe do Náutico. Um strike agora aí. Uma bola, um strike, nenhum eliminado. No bastão, Iô. Camisa número 34 da equipe do Náutico. Bola ruim aí. Segunda bola aí. Segunda bola. Duas bolas em um strike. Então, bastão número 34, Iô, da equipe do Náutico. E aí foi dois... Um swing aí, não acertou. É um pouquinho, um pouquinho afobado aí os rebatedores da equipe do Náutico, né, Rafael? Estão um pouquinho irritados porque tem que dar um jeito de virar o placar aí. É, mas não vai ser desse jeito, não. A afobação vai acabar facilitando a vida da equipe do Tomateiros. Olha, quase. Quase, viu? Quase que ele acabou entrando na onda. No swinger, no swinger, mas... Três bolas, dois... Essas bolas altas aí tem que ter muita certeza porque, né, mas nem vale a pena. O árbitro tem que prestar muita atenção aí. As bolas aí são... Duvidosas. Eita, eliminado. É o primeiro rebatedor da equipe do Náutico. Iô, então, acabou sendo eliminado. Agora vem o camisa número 44 da equipe do Náutico. 44 é uma... Uma também, é isso? 44 da equipe do Náutico. Esse é um novo rebatedor aí. 44. E agora eu não sei quem ele é aqui, mas é o Matambi, tá ali. 44 da equipe do Náutico no bastão. É isso aí. Watanabe. 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 Eu tava vendo aqui o W invertido pra baixo. M. Matanabe. Eu tava vendo o Matambi. Agora é o Watanabe. Onde é que tu achou ali? Onde é que tu achou o nome? Na camisa mesmo. Tu olhou o W de forma como tem que ser vista. É. Exatamente. Facilita a vida, né? Verdade. E eu com o Matambi. Aí fica ruim, né? Watanabe, meus amigos. Outra, que loucura isso aqui, hein? É complicado ler nome em japonês também, viu, Rafael? É. Não é muito fácil, não. Duas bolas, três bolas, nenhum strike. Entrou no lugar do Marcos, que era o nono na lista. Olha aí, ó. Quatro arremessos ruins aí. Quarto arremesso ruim da... Ganhou a primeira base. É fácil, fácil. Paulo Marquete. Paulo Marquete, um arremesso aí. E aí você vê na primeira base, na primeira base, o antigo arremessador da equipe do Tomateiros. O Pimentel. O Rafael Pimentel. No bastão aí, o Eduardo, camisa número um aí do Náutico. Tentou fazer a rebatida, mas a bola escapou pra fora do campo. Um strike aí pra ele. Uma bola, um strike. Um eliminado. Uma batida, um arremessador. E aí, meu irmão. Vai tentar. Eliminação da segunda base. Mas que vacilada agora. Não conseguiu matar na segunda ali. O Paulo não precisava o Paulo ter feito isso. A eliminação mais simples era aqui na primeira base. Ele tentou virar o corpo, eliminar o corredor. Lá na segunda base acabou... Não... Ele fez um movimento mais difícil, que teve que virar o corpo pra virar lá pra segunda base, então eliminar o corredor. Ele acabou errando, claro. Faltou velocidade nisso aí. Escorregou ali, fez a... O mais correto seria ter sido aqui na primeira base. Tentativa errada aí. E, pelo menos, colocando dois corredores aí agora. Na verdade, ele queria fazer uma dupla eliminação. Não, mas é muito rápido. É muita... É isso que eu falo. É o mais simples. Então, tentaria daqui pra primeira ou pra segunda. Porque ele tava de frente pro... Pro defensor da primeira base, entendeu? Quando ele recebeu a bola, ele girou o corpo pro outro lado. Olha lá. Vai dar um assalto aqui. Foi eliminado. Foi eliminado. Foi eliminado. Boa eliminação agora da equipe do Tomateiros, hein? O Atanave foi eliminado aí na terceira base. Tentou. Precisa avançar. Essa é uma eliminação compreensível, porque precisa conquistar a base, precisa conquistar pontos. E aí, na tentativa aí, acabou a boa defesa da equipe aqui do Tomateiros, eliminando o corredor na terceira base. Portanto, então, o Náutico tem dois eliminados já. Um corredor na segunda base e aí tem dois... Uma bola, dois strikes. Então, vida difícil aí pra equipe do Náutico, hein, Rafael? É, foi péssima estratégia de roubar a base ali, mas não conseguiu jogar tempo e a bola chegou primeiro, então foi eliminado ali na terceira base. Não dando condição de chegar pra... E olha só, strike out! Strike out! E aí, meu amigo, Tomateiros consegue zerar novamente o placar, o ataque aí da equipe do Náutico. Segurou essa vantagem. Tá aí o pessoal se cumprimentando ali, você vê na nossa telinha. Por enquanto, então, encerrada essa parte alta da quarta entrada. Vai vencendo a equipe do Tomateiros e vai pro bastão. Oito a um, Rafael, o seu parecer dessa entrada aí, Rafael? É, foi uma... Uma entrada rápida aí, então fez... Só participaram praticamente quatro batedores aí e foi eliminados, né, pontualmente aí pela equipe do Tomateiros aí. Agora, segurando essa vantagem de sete pontos aí na frente aí nessa quarta entrada, faltando alguns minutos aí, né, pra encerrar esse jogo. Uma hora pra poder encerrar o jogo, ou até sete entradas, né? Baixe agora o aplicativo do site Travinha Esportes e tenha em suas mãos todas as emoções das nossas transmissões, além do acesso aos nossos conteúdos disponíveis em nosso portal. Tudo na telinha do seu celular. Para a plataforma Android, basta procurar por Travinha Esportes na loja da Google Play e fazer o download. Já para as demais plataformas, como o iOS, você precisa acessar o link app.vc.travinhaesportes. Repetindo, app.vc.travinhaesportes. Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal. Vamos lá então, dar início a essa parte baixa da quarta entrada, com a equipe do Tomateiros no bastão, com o camisa número um da equipe do Tomateiros, o Henrique Manzano, é quem vai pro bastão agora. A equipe do Náutico aí precisando correr atrás do prejuízo e a equipe paulista, por enquanto, confortável. E ô, que eliminação ali na terceira base, defensor da terceira base, hein? O camisa número oitenta e oito. Estava atento ali. É, o camisa número oitenta e oito da equipe do Náutico. Quem é ele? É o... João. O João, o João, hein? Boa eliminação, reflexo apurado ele ali, hein? É, conseguiu pegar a bola bem lá embaixo ali. Se passasse, ia impulsionar no mínimo as duas, ia ser uma rebate da dupla. No mínimo as duas bases, hein? E agora no bastão... Camisa 10 e o Marquette aí. É isso aí, o Marquette. Pitcher. Boa, bom arremesso. Eliminação, eliminação importante essa da equipe do Náutico, a gente vai eliminar rapidamente. O primeiro rebatedor é da equipe do Tomateiros, né, Rafael? Com certeza. E aí, o foul ball, dois strikes, nenhuma bola. Um eliminado, a equipe do Tomateiros, parte baixa dessa quarta entrada. Vamos lá, então. Paulo Marquette no bastão. Uma bola, dois strikes. Oito a um é o placar deste jogo, parte baixa da quarta entrada, Tomateiros versus Náutico. Embatida ali. Olha ali, segunda eliminação importantíssima da equipe do Náutico, hein, ô, Rafael? Essa bola foi até estranha, que parece que foi bem na risca mesmo ali. Foi, foi. E a primeira base já foi facilmente defendida, essa bola aí, já eliminando já. Tava ligado. Na primeira base, tava ligado mesmo. Importante, importante, nós até destacarmos que na entrada anterior a equipe do Náutico acabou tendo uma falha muito ruim ali no defensor da terceira base. Acabou passando baixo das pernas do defensor da terceira e depois por baixo das pernas do defensor esquerdo. Aí complicou a vida, foram três corridas, três pontos anotados ali da equipe. Sim, foi, ganhou por erro, erro do adversário ali. E aí complicou, complicou a vida mesmo, né, da equipe do Náutico, facilitando a vida do Tomateiros aí, com uma bola que, teoricamente, pelo menos, passou pelo... É, defensável, né. Nossa, muito fora da zona de destaque esse arremesso aí. Ainda bem que não tem nenhum corredor aí. Essa bola, esse corredor tinha com certeza... Quase matou um pomba aqui do lado que passou voando aqui, já, uma bola pra matar passarinho essa dessa aí, foi muito fora da zona. Muito fora mesmo. Nós temos aí uma bola, um strike. Essa bola aí foi duvidosa, mas foi fora. Mas não, não chegou a gerar, não chegou a gerar. Ele deu a menção que ia fazer, mas acabou. Então nós temos duas bolas, um strike. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não chegou a gerar não o bastão ali pra poder... O corpo ali pra... Considerando um strike, né, mas... Ó, agora sim, fall ball. Fall ball aí, então, mais um strike anotado aí. Duas bolas, dois strikes. É, o Nautz tá segurando essa entrada aí, não deixando de entrar nenhum ponto aí. Mais uma bola pra ele fazer a eliminação, a terceira eliminação aí. Encerrar logo a quarta entrada. Desse jeito não, com essa bola, foi assim... É, nós percebemos que a equipe do Nautico teve uma perda considerável ali na substituição do seu pitcher. O pitcher, o pitcher, que é o... O Gilson. O Gilson. O Gilson. Que começou a decair também, deve ter cansado o braço. E olha que rebatida alta. Vamos ver se... Nós temos um fly out. E aí, agora quem vai, quem foi, quem não foi? O Interbássio não defenderam a bola. E aí nós temos uma rebatida dupla. Temos uma rebatida dupla. Salvo? Foi salvo, foi salvo. Rebatida dupla. Bem alta. É, ali teve um desentendimento aí dos três jogadores aí do Interbássio. Já dinheiro... Não dinheiro. Defensor esquerdo e central aí. Olha aí. Olha aí. Não decidiram. Não gritaram quem ia pegar a bola e acabou. Aí o Interbássio se deu de pegar a bola, mas não pegou a bola. Deixou escapar, sabe? Na bola rebatida válida. E assim o rebatedor conquistou duas bases. Essa bola foi muito alta. Então, às vezes complica, porque tá um tempo meio nublado. Então, a claridade, ela tá meio aparelha. Então, às vezes cega mesmo, né? A bola encaixa na nuvem e tula aí. E olha só, que bela rebatida aí, ó. Uma rebatida simples, impulsionando ali na primeira base. Impulsionando o corredor da segunda pra terceira base e conquistando a primeira aí. O número 26. Lucas Manzano. Boa rebatida. Olha a equipe do Tomateiros aí já, mesmo com dois eliminados, aí com chance de anotar mais um ponto aí. Com esse corredor na terceira base. Parte baixa da quarta entrada. Ah, entrou, acho que é um novo rebatedor aí. No 16. No 16, Matheus Oikawa. Oikawa. É, novo rebatedor aí da equipe do Tomateiros. Entrou no lugar aí do... Entrou no lugar do Rafael Pimentel. Isso aí. E olha que boa rebatida do Matheus também. Impulsionou uma rebatida ali, olha. E mais um ponto anotado aqui. Por Tomateiros, olha só. Pela equipe do Tomateiros. Nove pontos já. É, consegue colocar jogador na segunda e na terceira base. Tá aí o número 19 da equipe do Tomateiros, o Ivan Higaki. É, isso aí. Tá vendo? Tá indo, aos pouquinhos vai. Devagar e vai aprendendo. E aí, nono ponto da equipe do Tomateiros com jogador na segunda e na terceira base, hein, Rafael? É, com 12 eliminados conseguiu trazer vantagem aí. Dois corredores aí, mais um ponto aí. Um nono ponto aí pra equipe do Tomateiros. E no bastão aí, camisa número 7. Camisa número 7, o Rodrigo Otubo. Otubo, olha lá, na camisa. Otubo, camisa número 7 da equipe do Tomateiros. No bastão, já com um strike, nenhuma bola. Mano, detalhe pra você aí da transmissão do site Travinha Esportes. Olha a rebatida forte aí. E olha isso, muito, olha essa. Impulsionou muito bem ali, hein. Essa rebatida no canto do campeão, consegue anotar mais uma. Mais uma, 11 pontos. Mais dois, e ele consegue uma rebatida dupla. 11 pontos, cara, 11 pontos. É, 11 a 1. E aí, meu amigo, aí tá ele aí, ó. Essa bela rebatida aqui no lado do defensor aqui esquerdo, lá no fundo do campo. Rente a linha, foi lá no fundo dessa bolinha. E aí, meu amigo, complica a vida de qualquer defensor, né, Rafael? Complica, literalmente, por quê? Nós estamos pra entrar na quinta entrada. Com essa vantagem de 10 pontos, pode encerrar o jogo. Pode encerrar o jogo? Pode encerrar o jogo, né? Confirma que pode encerrar o jogo, Dona Mioco. Não, aqui, pô. E olha só, realmente confirmada a tua informação aí, Rafael. É, no quinto inning, se o Nostro não fizer nenhum ponto, o Tomateiros encerra o jogo. Com uma taxa de 10 pontos aí. Então, ó, já foi eliminado agora. Então, temos 11 aí, 11 a 1. Então, o Náutico tem que, pelo menos, fazer pelo menos um pontinho pra continuar. Se não acaba, o Tomateiros não precisa, não tem necessidade de atacar. Não precisa, não precisa. E aí, meu amigo, vida complicada aí pra equipe do Náutico. 11 a 1 nessa partida, que até então era equilibrada e foram duas entradas. Se bem que essa agora foram três pontos anotados pra equipe do Tomateiros. Mas a terceira acabou definindo todo o jogo ali, né? São seis pontos anotados. E aí, no detalhe, você vê aí, ó. Olha só, na primeira entrada aí, nós tínhamos 1 a 1. Depois o Tomateiros venceu por 1 a 0. Terceira entrada, 6 a 0 pra equipe do Tomateiros. E na quarta, 3 a 0. E nós temos aqui a Bianca. Quem tá participando com a gente aqui, Bianca, na nosso chat aí? Bom, o Leonardo Damasceno quer saber quanto tempo ainda tem de jogo. E agora, dona Kiko, como é que tá? Quanto tempo, dona Kiko? Cinco. Já acabou. 21 minutos? 20 minutos temos. Então, olha só. Então, respondendo a pergunta do... Que é o nome dele? Leonardo Damasceno. Leonardo Damasceno, então, nós temos ainda 20 minutos de jogo, só que é o seguinte, Leonardo. O Náutico agora já tá indifere do tempo. Até então, porque o que que acontece? O Náutico, se não fizer nenhum, nenhuma corrida, não conseguiu anotar nenhuma corrida aqui, o que que acontece, Rafael? Se não fizer nenhum ponto, o Tomateiros pode já fechar o jogo, já com vantagem de 10 pontos aí. Porque são 10, é o regulamento da competição. 10 pontos de diferença. Ele não precisa... Ah, ele tá até a quinta entrada? É, olha só. Code Gleim, é o... Code Gleim, como a gente fala aí. É o fim da partida. É, é. Já era. Então, agora vamos dar início. Então, agora é tudo ou nada para a equipe do Náutico. Camisa número 20 no bastão da equipe do Náutico. Ele é o Rafael. Olha só. Eu vou falar, fala, fala, e Rafael? Tem Rafael pra caramba hoje aí, meu. Tem Rafael, tem Marcos também aqui. Guilherme, tem trocentos novos aqui. Também, Rafael tem um monte. João, Eduardo. Estamos agora com duas bolas, um strike. A equipe do Náutico que precisa desesperadamente fazer, pelo menos, anotar uma corrida aí, anotar um ponto. Pra continuar o jogo. Pra continuar o jogo, né? Pra continuar o jogo. Se bem que 20 minutos também, da equipe do Náutico não tem muita opção não, né? Porque provavelmente é capaz de acabar por tempo, né? Anotar que da equipe, se conseguir anotar alguma corrida aí, depois acaba por tempo, né? Também, pode coincidir com o tempo mesmo. Pois é. Então seria não fazer. Vida complicada, vida complicada da equipe do Náutico é que precisa... Não fazer um, tem que fazer 11 pontos aí. Tem que... O negócio do Náutico é agora, nessa entrada. É agora, nessa entrada aí. Mas só que acontece, o que que acontece? Foi eliminado. Foi eliminado já. É, já acabou sendo eliminado. Situação difícil aí. Situação complicadíssima. E nós temos agora o número 4 no bastão da equipe do Náutico. Quem é ele, Rafael? Número 4, Renato. Nosso Renato, camisa número 4 aí da equipe do Náutico. Renato Solto. Tá na camisa dele, Solto, sobrenome dele aí. Olha essa bola aí, eu pensei que tinha sido um strike, mas não. Foi um pouco alta demais. Temos uma bola, né? Um strike e já um eliminado da equipe do Náutico, que precisa... Precisa anotar, no mínimo, um ponto pra poder continuar na partida. Se não, encerra a partida pela questão do equipe do Tomateiros, está vencendo por 10 pontos de vantagem. 11 a 1, por enquanto, no placar. E aí nós temos duas bolas, um strike. Paulo Marquete, quem está no arremesso, pra equipe do Tomateiros. E aí consegue uma rebatida. Pode ser eliminado agora? Não, não foi. Não foi. Bola ruim aí, não chegou, não foi um bom arremesso aí pra primeira base aí. Quase conseguiu ainda, pelo menos o defensor da primeira base não deixou passar essa bola, porque a bola chegou ruim, né? Chegou ruim pra ele, pra poder a eliminação. Ficou antes aí. Ele até... Foi importante essa... Boa defesa aí. Essa defesa dele aí, porque se ele deixar passar, poderia ter impulsionado... Mais uma base. Um rebatedor lá, o corredor pra mais a segunda base, né? Então, vamos agora com a camisa número 33 da equipe do Náutico. É, o Gilson. Ele que era o arremessador aí da equipe do Náutico, agora está no bastão. E aí nós temos a primeira bola. Uma bola, nenhum strike. Um eliminado. Aí, duas bolas, nenhum strike. A equipe do Náutico precisando marcar no mínimo um ponto pra poder dar andamento, a continuidade na partida, senão encerra, senão não há necessidade do Tomateiros atacar, uma vez está ganhando de 11 a 1, são 10 pontos de diferença, nessa quinta entrada. Então, olha só aí, ó. Tentou ali uma eliminação, tentou eliminar o corredor na primeira base. Estava ligado. Acabou sendo um arremesso ruim também. Acabou retirando o defensor da... Retirando o pé de cima da primeira base ali e acabou dificultando ali a eliminação. Nós temos duas bolas, um strike. Tá, quase consegue a eliminação. Ali o defensor número 5 da equipe do Tomateiros. Defensor da terceira base. Camisa número 5. Isso número 5 aqui, ó. Kenner Tecima. Kenner Tecima. Tecima. Tecima, camisa número 5. Isso aí, camisa número 5. Quase, quase, quase. Fall ball. Duas bolas, dois strikes. Um eliminado. O corredor na primeira base, a equipe do Náutico. Eita. Não precisava ter nessa bola. Não precisava ter nessa bola. Foi muito alta. Foi, foi. É, foi. O desespero mesmo. É, aí acabou... Acabou afobando ali. Poderia ter colocado uma responsabilidade maior aí no arremessador da equipe do Tomateiros, mas não. Facilitou a vida dele no fim, né, Rafael? É. Complica de vez mesmo o Náutico mesmo. Essa eliminação. Segunda eliminação aí, hein? E agora vai o camisa número 26, o Guilherme. O Guilherme é o responsável aí. O Guilherme Torres. Responsável aí pra tentar melhorar um pouco a situação da equipe do Náutico. que perde por 11 a 1 e precisa anotar um ponto, senão encerra-se o jogo. E olha só, meu amigo. Dois strikes. Dois eliminados. Corredor na primeira base. Ou vai ou racha. Agora é tudo ou nada agora, hein? É, é tudo ou nada pra equipe do Náutico. Olha aí. Ficar na expectativa aí, vamos ver. Olha só a bola. Olha só a bola. Mas roubou a base lá. Número 4 da equipe do Tomateiros conseguiu roubar uma base da equipe do Náutico, perdão. Da equipe do Náutico, o Renato conseguiu lá roubar a segunda base. Nós temos uma bola, dois strikes, que quase foi um strike essa última. E aí, meu amigo, strike out e final de jogo. Vence a equipe do Tomateiros pelo placar de 11 a 1. Um jogo, Rafael, que podemos dizer, equilibrado até a segunda entrada. E a partir da terceira, o Tomateiros... Depois o Tomateiros andou com os erros aí na defesa. Então o Tomateiros pode aproveitar os erros aí da defesa, fazendo esses pontos aí. E conseguindo essa vantagem aí de 10 pontos, já encerrando já na quinta entrada, né? Como diz a regra aí, quem faz diferença de 10 pontos na quinta entrada, vence o jogo. É isso aí, então... Encerra o jogo. Então tá, vamos dar uma descansada, tomar um café. Porque daqui a pouquinho tem Farrapos e Bacamartes. E esse jogo promete, hein? Esse jogo promete. É um jogo interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. De um gaúcho contra paulista. É isso aí. Olha, é só Náutico e Farrapos aqui fora da região de São Paulo, aqui nesse Amador Avançado. Mas é isso aí, então. Daqui a pouquinho, então, você vai acompanhar ao vivo aqui no Travinha Esportes comigo, Marcos Vangrol e Rafael Matsumoto nos comentários. O jogão. Jogo número 2 aqui do torneio nacional de beisebol. Categoria Amador Avançado entre Farrapos e Bacamartes. Daqui a pouquinho a gente volta, Travinha Esportes, todos os esportes em um só canal.